Você vai se desestruturar em algum momento quando essas pessoas são próximas, são pessoas que você ama? Claro que vai. Você vai ficar angustiado? Vai. E o que nós temos que fazer nesse momento? Dar risada? Ficar feliz da vida? É lógico que não. O que nós fazemos nesse momento é acolher aquilo que nós estamos sentindo. Eu acolho o sofrimento que eu estou tendo, eu acolho aquilo que eu estou sentindo. Mas o detalhe está em você permanecer lá. A vida passou e você continuou lá. Ou você acolher e ressignificar aquilo que você está sentindo e você voltar a viver. Eu perdi a minha mãe. Não estou falando aqui com alguém que simplesmente, ah, é fácil você falar porque nunca aconteceu nada com você. Não, eu perdi minha mãe. E foi isso que eu fiz. Ou seja, as pessoas que nós amamos, nós honramos essas pessoas, não pela tristeza e pelo choro. Eu falo muitas vezes de que, eu fui julgada pelas pessoas porque qual que é o comportamento correto quando você perde alguém. O comportamento que o mundo espera de você é que você chore, é que você entre em depressão. Se você não chorar durante um ano, se você não entrar em depressão, se você não se desesperar, se você não acabar com a tua vida, você não está sofrendo pela pessoa que morreu. É como se as pessoas quisessem com que eu sentisse isso, mas eu levo a vida com uma consciência diferente. A consciência de morte para mim, a consciência que eu tenho sobre morte é diferente do que para as outras pessoas. Pelo contrário, eu nunca entraria num processo desses. Porque para você acessar as pessoas que você ama que partiram, chorando, não vai ser. Você prejudica elas. A saudade está na frequência do amor. A única frequência que existe para você sintonizar as pessoas que você ama e que partiram é através do amor. Nenhuma outra frequência é compatível com isso. Então, quanto mais tristeza, quanto mais choro, quanto mais dor, mais você prejudica a pessoa que partiu. Mais dolorido é para ela tudo isso que está acontecendo. Você não tem o direito de fazer isso. Se as pessoas soubessem um pouquinho sobre isso, mas voltando para o ponto. Primeiro, claro, você está sofrendo. Imagina o sofrimento que isso nos causa. Então, existe um processo de você acolher o teu sentimento. Eu fiquei duas semanas fora do ar, acolhendo o meu sentimento, em um momento de silêncio total, organizando aquilo que eu estava sentindo. E depois, ok, a vida continuava para mim. Eu não morri junto. Eu estou aqui. Meus filhos precisam de mim. A minha empresa precisa de mim. Meus seguidores precisam de mim. Foram duas semanas de honrar o que eu estava sentindo, de experienciar o que eu estava sentindo, ressignificar tudo aquilo, entender o processo. Nenhuma pessoa sobre afasta a terra, nenhuma, ela morre por acaso. Todas as pessoas que partem aceitam o aprendizado. Elas aceitam a partida. Não importa se foi um avião que caiu com 500 pessoas dentro. Não interessa. Não existe morte por acidente, morte por acaso. No caso, isso não existe. Todas as pessoas que partem, elas cumpriram as suas missões. Elas deixam missões a serem cumpridas. Elas voltam para casa. Esse é o sentimento que eu tenho o tempo todo. Nós que estamos aqui na guerra, Essas pessoas simplesmente voltaram, voltaram para a sua casa. A partir do momento que nós não somos humanos, nós estamos humanos, nós somos espírito, nós somos alma. Então, a minha concepção sobre morte, pelo contrário, ela é muito bonita. Então, isso faz com que eu tenha um significado diferente. Para mim, a questão é, tudo aquilo que eu estou vivendo vai repercutir na minha vida. Então, eu acolho aquilo que eu sinto, eu acolho aquilo que eu estou sentindo, eu honro aquilo que eu estou sentindo. Mas eu tenho o poder de escolher. Se eu vou ficar aqui o resto da minha vida, eu vou morrer junto e passo a sobreviver, ou eu vou voltar a viver. Eu vou ressignificar tudo isso como algo muito bonito, com aquilo que eu realmente tenho conhecimento para transcender a isso, entendendo que as pessoas que ficaram precisam de mim. Então, eu acho que o ponto principal é o fato de você acolher e respeitar aquilo que você está sentindo no momento que você determina quanto tempo você vai ficar ali. Eu escolhi ficar ali durante duas semanas. É o tempo que eu me dei para sofrer. Eu me dei o direito de sofrer, me dei o direito de ficar de luto durante aquelas duas semanas, em total silêncio, não conseguia nem conversar com as pessoas. E a partir dali, eu entendi que os meus filhos precisavam de mim, que eu não havia morrido junto e que eu precisava ser forte para a minha família, para os meus irmãos, para os meus filhos, para as pessoas que precisam de mim. E, principalmente, era o que a minha mãe gostaria com que eu fizesse. E aí, eu retorno a viver a minha vida, entendendo que um raro luto é você vibrar no amor e não na tristeza, e não no choro, e não no ressentimento, e não na culpa. Então, esse é o significado, essa é a lição do que significa realmente esse momento onde muitas pessoas estão, de fato, partindo, né? Em virtude de tudo isso que está acontecendo lá fora. E isso nos traz um dever maior de aumentar a nossa frequência, de ser forte perante a isso tudo que está acontecendo lá fora, que, de certa forma, sim, nos atinge. E, ao nos atingir, atinge todas as pessoas que precisam da gente que estão ao nosso redor.